As férias chegaram e você não vê a hora de pôr os pés nas estradas, não é mesmo? Mas antes de arrumar as malas, é fundamental fazer a revisão do seu carro para uma viagem tranquila, segura e sem previstos. Verificar água, freio, corredentada, suspensão, amortecedor, cinto de segurança, pneu, a segurança para o cliente, entendeu? Uma má manutenção, esse motorista está correndo quais os tipos de risco? Aí está correndo risco de uma batida, de uma derrapagem na estrada, principalmente se estiver chovendo, um pneu careca, acontece isso. Outros fatores importantes e que você deve tomar cuidado são os cintos de segurança que devem estar à disposição de todos, o nível do óleo, calibragem do pneu, faróis e sinalizações em perfeitas condições, além do sistema de freio. Ah, e não podemos esquecer das ligações elétricas e os vazamentos de fluidos inflamáveis, que são as principais causadoras de incêndio de automóveis. Se tratando de acidente com veículos, incêndio no caso, a gente trabalha com praticamente três etapas. A primeira etapa, probabilidade na verdade, é incêndio em relação ao vazamento de algum tipo de fluido, que em contato com a alta temperatura do motor pode ocasionar um princípio de incêndio. A segunda hipótese é a má realização das manutenções, onde o proprietário deixa de fazer as manutenções devidas, orientadas pelo fabricante, ou então faz as manutenções em oficinas não qualificadas, não autorizadas. Ou ainda ele começa a utilizar equipamentos no carro que não são de origem confiável, vamos dizer assim. E a terceira hipótese é a questão de agentes externos, vandalismo é um exemplo. Só no mês passado foram registrados incêndios de dois ônibus e um carro de passeio na capital paraense. Os vídeos viralizaram na internet, deixando os motoristas em alerta para esse tipo de situação. Olha, eu como motorista, eu faço a manutenção no meu carro de quatro em quatro meses, de seis em seis meses. Claro sim que tem a questão da troca do óleo, que a troca do óleo é muito importante na questão da quilometragem. Mas é importante fazer de seis em seis meses um check-up. Em 2015, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito derrubou a obrigatoriedade dos extintores de incêndios nos automóveis. Mas o capitão do Corpo de Bombeiros ressalta a importância do objeto em caso de emergências. O extintor é um equipamento de combate imediato, ou seja, ele vai evitar o mal maior. Então é um combate a princípio de incêndio. Ele é de suma importância, porque a capacidade extintora dele é muito grande. Então, praticamente, é de fundamental importância que o cidadão, o proprietário dos veículos, tenham para pronto uso a questão dos extintores. Eles vão ajudar muito, principalmente, a combater o princípio de incêndio. Ele não é tão eficaz quando o incêndio já está generalizado, e sim o princípio de incêndio.